Parabéns Rio Preto, 166 anos, uma cidade referência nacional em tantas coisas, uma população maravilhosa, de garra e que agora também, eu acredito que nós vamos ser referência na causa animal. Então, assim, cidade do meu coração, que eu cheguei onde estou hoje como vereadora para lutar por Rio Preto. Parabéns de novo, parabéns, parabéns, parabéns.